Olá meus amigos, olá minhas amigas, estou de volta com muita saudade de todos vocês. A gente estava aqui preparando o nosso estúdio, mudamos o pano de fundo e agora estamos começando uma nova temporada aqui no nosso canal JNTV. Obrigado, obrigado as pessoas que se inscreveram, obrigado as pessoas que assistiram a nossa live, obrigado de coração cada comentário que vocês fazem lá no nosso canal no JNTV. Inaugurando mais uma camiseta, essa camiseta da JNTV passa a ser o nosso uniforme aqui dentro da nossa empresa, do nosso canal JNTV. Muito bem, vamos falar do Cristiano Neves, todo mundo perguntando, você esqueceu do Cristiano Neves? Eu jamais vou esquecer do meu grande cantor e compositor Cristiano Neves. Ele fez show no dia 26, primeiro show, depois ele cumpriu a agenda, nós temos algumas imagens aí do show que ficou maravilhoso, né? Teve alguns fãs perguntando por que ele estava cantando sentado, claro que o Cristiano fez uma cirurgia em um dos seus pés, né? E cansa muito, né? O show dele é muito animado, a galera vai pra cima mesmo, a galera canta todos os sucessos do cantor Cristiano Neves. Então você que está aí me vendo agora, está acompanhando as imagens do show do cantor Cristiano Neves, o primeiro show do dia 26, depois os demais shows que ele está cumprindo, né? E vem aí uma agenda sensacional para dezembro. Dezembro é tudo de bom, é o mês das luzes, nascimento de Jesus Cristo e está todo mundo empolgado, né? Com essa questão do Cristiano Neves voltado, um canal novo que está crescendo cada vez mais, CN Cristiano Neves, né? Não inscreva-se em outro canal, inscreva-se no meu canal, no JNTV e também no CN Cristiano Neves, tá bom? Gente, olha, tem novo contratante aí, ele contratou um jovem rapaz, é do norte do Brasil, né? Do norte, que eu digo Pará, Amazônia, essa é a região norte do Brasil. E ele conversa com esse moço, né? Esse jovem que chegou para somar mais ainda na equipe do cantor Cristiano Neves. Vamos ver essa parte. Ô, pô lá, meu amigo Antônio Rocha, né? Isso, Antônio Rocha. Antônio Rocha, seu pai, né? Isso, meu pai. Isso, gente boa aqui, viu? Gente boa, foi muito boa a cara dele, gente boa demais. Rapaz, legal, educado, viu? Rapaz, recente, viu? Obediente, atencioso. Parabéns para você aí, viu? Se Deus quiser aí, vamos trabalhar, continuar juntos aí, fazer a dança. Qual o nome do teu canal? Bom, o canal lá é a Rádio Raiz Sertaneja. Como? Canal Rádio Raiz Sertaneja. Isso, inscreve lá no canal dele aí, viu? Rádio... Raiz Sertaneja. Raiz Sertaneja, inscreve lá, viu? Um abraço também para minha mãe, a Cláudia. Dona Cláudia, alô, dona Cláudia. Um abraço para o Cristiano Neves, viu? Esse cantor baiano, conterrano aí de vocês aí, viu? Tá bom? Tudo de bom para vocês aí, a família toda aí, de todo o Brasil, da Bahia, enfim, todo mundo aí. Algumas adaptações ainda irão ser feitas aqui no nosso cenário. Eu tive que gravar hoje porque ficar dois, três dias sem gravar conteúdo não é youtuber, né? Eu estava preparando, pedindo pressa, coloca logo esse pano de fundo e pinta logo isso aqui. Eu preciso gravar os conteúdos para os meus amigos, para os meus seguidores. E realmente ontem ficou pronto, mas em fase de adaptação. Não gostei muito da iluminação, essa iluminação de fundo vai ter que dar uma melhorada, mas nós estamos aqui para passar a nossa mensagem positiva, né? Vamos agora ouvir o Cristiano Neves fazer um agradecimento todo especial para os seus fãs, que foram fãs, olha, muito animados nos shows, né? E o Cristiano Neves realmente muito bem vestido, ele não repete roupa, o look dele estava imperdível, né? Você viu, você pôde aí acompanhar que o nosso Cristiano Neves está com pinta de artista como ele é, né? Então, Cristiano, fala para a gente. Boa noite, recasca o show! Boa noite, galera! É uma satisfação grande que está aqui com vocês, viu? Mais uma vez, depois de dois, dois, dois anos aí, né? Você está falando aqui, a gente está de volta aí, tendo o primeiro show do Cristiano Neves aí, depois da pandemia, o primeiro é esse, viu? Aqui, que tem bastante rapazinha aí, viu? É, graças a Deus, e muito obrigado pela pertença, você da Bahia, você de qualquer parte do Brasil, a cantar desse aqui, viu? Muito obrigado mesmo! Como é que é? Fortaleza, senhora Fortaleza! Que bom Fortaleza! E aqui? Barro Alto, aí, é? Conterrânea, é? Que maravilha, tudo bom, gente? Também, obrigado, viu? Eita! Passei algum tempo internado aí também, viu? É, pandemia, internação, e eu estou aqui vivo, viu? Como é que é, meus amigos? A minha vez, minha vez, minha vez, nunca passa, nem nem vai passar, porque não tem cura, né? A minha vez, eu estou de meia madeira, agora eu vou cantar sentado, olha! Olha! Que luxo! Que luxo! Eita! Não vai, não vai! Eita! Eu estou aqui! Vou sentar um pouquinho, porque eu peguei nesse pé aqui, galera, ó! Eu peguei nesse pé aqui, e você não... Ó, eu estou cantando aqui, mas... Vai ficar em casa sentindo dor, e essa dor não passa, eu tenho que trabalhar, né? Cantar pra vocês! Vamos botar dele, vamos nascer tarde! A voz sai daqui, ó! Lega o pé, não é não? Vamos fazer aqui agora tudo! Até roda, olha! Eu amo! Se não dá mais, você aprenda assim! Se é enorme! Gente, é sempre um grande prazer! Eu gostaria que você se inscrevesse também no canal JNTV Bastidores! Esse canal está crescendo também, só pra gente divulgar o material do Cristiano Neves. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você clicar lá e se inscrever também, tá bom? Olha, muito grato, muito agradecido! A minha live foi um sucesso! Vem aí a live Natal sem fome, né? Natal sem fome é uma live que eu faço todos os anos pra arrecadar cestas básicas pras comunidades carentes aqui da minha região, tá bom? Grande beijo, um grande abraço do José Nildo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser! Caiu agora de paraquedas, não é inscrito? Inscreva no nosso canal! Nós estamos crescendo muito porque você gosta dos nossos conteúdos e tem qualidade! Um abraço bem apertado, gostoso do José Nildo pra você! Fiquem todos com Deus! Até o nosso próximo encontro! Se Deus quiser, ele adquire!